Sabe esse pessoal que fica falando que os preços estão uma maravilha, que tudo está uma beleza no Brasil, que estão as mil maravilhas? Eu vou te dar um exemplo de que esse pessoal está errado. Eu vou pegar como exemplo aqui esse Marmitex. Aqui onde eu estou, no posto Mazote, esse Marmitex sempre foi R$ 20,00 e continua sendo R$ 20,00. Eu paguei R$ 20,00 no Marmitex. Porém, com a alta do preço, do custo para fazer esse Marmitex, o arroz, o feijão, a carne no supermercado, ao invés deles aumentarem o preço do Marmitex, o valor do Marmitex, eles estão diminuindo. Parece de quem fez o L, mas enfim, você está pagando o mesmo preço por menos comida. E aí? Você acha que as coisas estão melhorando ou estão piorando? Isso aqui é um exemplo de uma maquiagem que o pessoal faz para não ter que, tipo assim, colocar a Marmita a R$ 30,00. Ninguém vai comprar uma Marmita de R$ 30,00. Então, ou seja, eles diminuem a quantidade da Marmita, diminuem o tamanho, porém, continua o preço. E você paga a mesma coisa por menos alimento. E é isso aí.